Se é do mar, isso é Copacabana Olha o céu azul, verde no mar Não é tão lindo de se ver Tem gente daqui de outro lugar Aí tudo pode acontecer Assim é Copacabana Quem é do mar não se engana Deixa quem quiser falar Só o quente maneiro Renato no Rio de Janeiro Menina princesa do mar Tem a noite clara em a cidade No ano que vai começar Toda a praia vestida de branco Tamborou, esforço, encanto E a pressão vai enganar A galeria feia de noite, de dia No calçadão, bilhete, escolher quem queria O quente, né? Tinha ver por andar Palacete, quadela no mar O quente fazer a chama Quem diria? Tem a noite clara em a cidade No plano que vai começar No plano que vai começar Toda a praia vestida de branco Tamborou, esforço, encanto E a pressão vai enganar É menina princesa do mar Isso é Copacabana É menina princesa do mar Isso é Copacabana Na galeria feia de noite, de dia No calçadão, bilhete, escolher quem queria O quente, né? Tinha ver por andar, palacete O quente, né? O quente, né? O quente, né? Tem a noite clara em a cidade No plano que vai começar Toda a praia vestida de branco Tamborou, esforço, encanto E é pra salva e no chão É menina princesa do mar Isso é Copacabana 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 É o menino da princesa, é o menino da princesa, é o menino da princesa, é o menino Obrigada